A Morte da Maria Severa Morreu Maria Severa Sabe quem é? Talvez ninguém E uma voz sentida e quente Que hoje a terra disse a Deus Vossa voz, a voz ausente Vosco vivo eternamente Junto em nós e junto a Deus Além do céu Lá longe onde o luar No assunto tem mais luz Eu vejo a rezar aos pés Bicarras finais Voltadas para o céu Padistas chorar Porque ela morreu Caiu a noite na biela Quando o olhar dela Deixou-te olhar Partiu para sempre vencida Cantas a vida E a fez chorar Deixou-te ir no atraso E outro afeto igual não tem Chama-se-lhe o triste fado Que vai ser desenjeitado Se perdeu o maior bem O amor de mãe Lá longe onde o luar Lá longe onde o luar No assunto tem mais luz Eu vejo a rezar aos pés do meu cruz Guitarras finais Viradas para o céu Padistas chorar Porque ela morreu Maranatim 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 Mi da arrastinais Voltadas para o céu Padistas chorar Porque ela é o rei